Eu lembro que eu comecei a estudar meu grupo escolar lá em Lucélia. Era um distante, um sítio que meus pais moravam, distante mais ou menos 6 quilômetros da cidade. E foi aí que eu comecei a cursar o curso primário, meio ano dele. Mas essa distância de 6 quilômetros também ia a pé? Tudo a pé. A pé, né? Tudo a pé. Olha, gente. Era meio de um mato. A gente ouve tantas histórias que antigamente as escolas eram tão longas e as crianças se esforçavam muito de andar na lama, na chuva, mas tinha que ir andando. E hoje os pais levam tudo de carro e os filhos, o pai daquela mãe, ir para a escola, acordar cedo. Mas olha quantas coisas as pessoas passavam antigamente. Verdade. E era uma vida difícil porque energia elétrica não existia na época. Era tudo a base de lampião. Qual as lembranças que o senhor tem dessa época, assim, da infância? Não, eu tenho lembranças muito boas. Eu sei que ia de manhã já com bentô, né? Bentô era a caixinha de bentô, bacana. Que é marmita, né? A gente bentô é marmita. Era base de arroz branco, um ovo. E era isso aí que a gente levava. E ia de manhã para a escola primária. E à tarde nós íamos para o Nihongaku. Ah, já ficava lá. Ah, já fazia aula de japonês no mesmo escola. No retorno tinha um senhor que lecionava, ensinava japonês. Essa escola que o senhor ensinava, era a escola de niquês, de descendentes? Não, era a escola pública mesmo. Pública mesmo. Mas a escola japonesa o senhor fazia onde? Não, não, já era uma residência de um sensei, né? Ah, então o senhor saía da escola, terminava a aula, comia o bentôzinho, comia a minha metinha, aí depois já ia direto para a casa do professor fazer aula de japonês. E sabe como é que nós fazíamos o material? Deixava escondido no meio do capinzão, no pasto, para não levar material. Ah, era proibido, foi na época da segunda guerra, que tinha aquela restrição da língua japonês? Isso, já tinha passado, mas ainda tinha. Ah, é? E eu lembro ainda, eu não sabia porquê, mas eu lembro que o professor, quando terminava a aula, ele tinha um buraco, fechava e deixava guardado todo o material de Nihongaku. Ah, entendi. Então, vocês faziam assim, meio assim, vocês tinham essa? Em 1952, quer dizer, a guerra já tinha acabado, mas ainda tinha essa... Esse receio, né? Esse receio. Ríssimo! Ríssimo!